Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador especialista em motocicletas médias e grandes e esse é o canal Metal Machine Garage Pessoal, antes do vídeo começar, eu queria dar alguns recados Primeiro é falar sobre as nossas lives que serão realizadas todos os domingos e no dia de sábado eu farei os vídeos de resposta aos inscritos, beleza? E vocês durante a semana vão fazendo perguntas nos comentários e vão responder no sábado, beleza? No Respondendo os Inscritos Eu peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações Gente, me ajuda aí, não custa nada, beleza? Compartilha nas redes sociais, dá essa força para o nosso canal e a gente gasta muito tempo editando, parando para poder criar cada detalhe para ajudar vocês Continuando, esse é nóis pessoal, tamo junto Pessoal, no vídeo de hoje eu vou tratar sobre a adaptação do Escape, modelo Supermotard, né? O Supermoto padrão estadunidense Na nossa Tenerê 350, a Tereza 350 com motor de Saara preparado, ok? Também em breve a gente vai falar sobre preparação de motor de Saara Onde ele alcança, onde ele chega e onde ele não consegue chegar sem quebrar o vazar óleo ou explodir Sacanagem, né? Mas enfim, eu vou tratar também sobre a adaptação do radiador de óleo na Saara, certo? No motor de Saara, na Tenerê, que vai servir também para a própria Saara Para quem quiser fazer essa modificação, quem já fez ali no sentido de mangueiras e etc Beleza? Então o vídeo vai ser bastante instrutivo A nossa Tenerê é o modelo estadunidense de Supermoto Ou seja, Escape embaixo, diferente da Jujuba Que usa dois escapes em cima, né? Padrão Europa E é isso aí meus amigos, espero que curtam o vídeo Solta a vinheta, é nóis, falou! Pessoal, nessa etapa eu comecei a fazer as curvas do escapamento da Tenerê com motor de Saara Como eu fiz o protetor de cárter a pedido do proprietário, dessa forma, bem quadradinho, bem old school, rústico Eu tive que passar a curva por dentro, né? Entre o protetor, óbvio, e o motor Então, foi um trabalho um pouquinho chato A curva teve que ser dimensionada em dois pontos Tá indo, né? Ainda sem acabamentos Nem nada, óbvio, dá para perceber Primeiro você fixa a parte de cima Mede ali embaixo, para ver como é que está E você vai soldando e subindo Como eu fiz aí Ele não está pegando nem no motor em cima Nem no protetor de cárter embaixo Agora, eu fixado nessa posição Eu vou terminar o escape Para depois ligar a segunda parte Por quê? Porque se eu fizer só esse lado Eu ainda consigo movimentar ele um pouquinho para um lado ou para o outro Caso eu precise movimentar ele ali embaixo Onde eu estou apontando com o dedo, tá bom? Então, muito fácil Faz o lado primeiro Depois que você terminar o escapamento Aí a gente vai fazer a curva do lado esquerdo Que vai ser conectada de lá Vai vir assim e conectar-se à curva principal Sobre a questão de dimensões Essa bitola é mais grossa Que a original da própria Saara Então, dá para se usar tranquilo, sem perda Tá bom? Como ela é um amortarde Puro sangue Que a gente chama O escape, né? Que é o estilo estadounidense Ela passa por baixo o escapamento Tá bom? A jujuba mesmo Ela é padrão Europa, né? Europeu Então, dois escapes em cima Ou um escape por baixo É a configuração padrão que nós temos de supermoto Óbvio Se a motocleta é sua Você faz do jeito que você quiser Mas, para se ter uma harmonia É necessário montar um conjunto de acordo Mesma coisa que você pegar uma moto O custo em colocar um protetor de punho de motocross Eu acho que não combina Mas você faz o que você quiser A motocleta é sua Agora eu vou fazer mais uma curva aqui Descendo Para poder pegar e encontrar com o escapamento Vamos que vamos aumentar mais nós Para que o escapamento fique na posição adequada Eu tive que cortar o começo Desse cone Da parte traseira da garrafa E girei para a posição que eu preciso E agora eu vou fazer um cordão Vou fazer a solda Para colocar no lugar Fixar o escapamento Ali na motocicleta E fazer a emendinha Aquela emenda, né? Eu vou ligar as curvas que eu já fiz A curva, né? Que a outra a gente faz depois Para a finalização do escapamento Eu já havia previamente mudado a posição do cone Soldado Eu soldei esse suporte aqui, ó E fixei ele na posição que eu precisava Eu já tinha a curva feita Então eu só encaixei fazendo esse S aqui, ó Tá vendo? Esse S tem a bitola um pouco maior que a curva Para não ter perda quando ele for fazer esse percurso Ok? Chegando aqui em cima Eu peguei a curva esquerda original E reposicionei ela Deixa eu ver se a câmera foca Aí Então ele vem de lá E entra aqui Ok? Você pergunta Benito, tem perda? Não Porque essa bitola é mais larga Então não tem perda absolutamente nenhuma E a curva não é muito acentuada Como é no caso do escape original de cross Quanto menos curva, mais longo for Menos obstáculo, mais livre Então mesmo dessa forma O escape vai trabalhar normal em qualquer circunstância Beleza? Esse aí vamos dar partida no nosso 350 Na nossa Tenerê 350 Vamos ver se funciona Abaixa a marcha lenta demais Abaixei muito É intermitente porque eu não equalizei É claro, tá sem radiador, sem tudo Mas olha o funcionamento Subiu um pouquinho a marcha lenta Espera aí É claro, tá sem radiador Para fixação do radiador, eu pego uma chapa reta e soldo dois parafusos de 10mm, passo em 25mm, com a distância razoável, compro ele bem grande, depois a gente vai cortar o excesso, usando porcas travante, ok? Então a gente coloca a arroela lá atrás, porque a distância se pegar a parte de baixo dele no quadro, ou ficar muito próximo, ou muito distante, você compensa com arroelas atrás e na frente, na frente aqui é só para encostar para essa porca não mascar a borracha, claro que você não vai apertar até o final, até explodir a borrachinha, vai só chegar até encostar, dar uma firmada e beleza, por isso que a gente compra travante aqui e aqui, agora eu vou centralizar, tirar a medida daqui para cá, centrar aqui porque ele é deslocado, certo? E centralizado, vamos soldar no quadro da nossa tenerezinha 350. Aí a gente monta as carenagens só para confirmar se vai dar certo ou não, vocês podem observar aí que deu tranquilo, né? Casou bem, casa bem o radiador da Comet nessas carenagens gigantescas aí da Tereza, né? E agora a gente vai usar as mangueiras, passa por cima ali e tudo mais, vindo para o suporte ali do filtro, né? A gente pode ter, mas deve ficar legal, hein? Fica legal, fica legal, fica legal... Tá indo, bora! Aqui o procedimento padrão, como eu já mostrei em outros vídeos, de como lavar o radiador de óleo internamente, né? E tudo mais, para que o óleo velho que está nesse não contamine o novo, né? E aí, cause problemas para o motor. As mangueiras já estão aqui prontas para lavar também. Aí, agora a gente vai tirar e montar no motor, porque aquele radiador que estava lá é provisório só, não é o dela não, aquilo é só para testes, só para a gente ir montando e testando para não estragar o dela. Então, bora! Meus amigos, é isso aí, o vídeo vai chegando ao fim. No próximo vídeo eu vou tratar do resto da adaptação. Hoje nós começamos essa adaptação. E no próximo vídeo nós vamos finalizar, certo? A questão de adaptar as mangueiras no lugar com um custo muito baixo. E logo em seguida, eu também vou ver se eu funciono a motocicleta com esse radiador, para a gente poder usar um termo digital com milha laser, para poder mostrar a diferença de temperatura, ok? Então, a gente vai avançando nesse projeto que é bastante interessante, bastante ousado, porque até então eu não vi uma Tenerê com outro motor que não o dela. E cá entre nós, pessoal, o grupo da Tenerê, os grupos, né, de rede social e tal, o pessoal é muito hipócrita e muito tóxico, porque quando você faz uma modificação, eles vão lá e criticam. Ah, porque você está colocando a roda de C7? Por que você está colocando outro motor? Porque realmente o motor dela é um motor excelente, um 250, muito legal, muito econômico, mas é um motor fraco, xoxo. Vocês sabem o que é. É um motor bom, mas para a proposta dela, para ter o nome, para carregar o legado Tenerê, que a gente chama de Tenerê aqui no Goiás, ela tinha que ser forte, tinha que ter um motorzão, tinha que ter dois cilindros, entendeu? Eu acho que a Yamaha tem mania de fazer isso, pegar motor bom, claro, 250 é excelente, mas é um motor, cara, que é um motor, assim, que não serve a proposta dela, né? Tinha que ter a Lander com esse motor, tinha que ter a Tenerê com um 3602 cilindro forte, para representar o legado da Tenerê no Dakar, né? Que foi, né? Porque virou uma pererequinha, né? Ela é uma motinha. E o pior é o seguinte, ela não é uma moto harmônica, né? Ali em volta do tanque, ela é muito corpulenta, mas o resto é magrelo. Então, ela fica parecendo que faltou, esqueceram de fazer o resto da traseira dela ali, esqueceram de fazer a parte de baixo, porque o aro 21 dela é muito fininho, se eu não me engano, é um 275, né? O pessoal põe um 9090, mas a tala é fina. Então, assim, ela é grandona em cima ali, na frente, e ela é magrelinha, é aqueles bombadão com a perninha fina de academia, meio corneto, né? A Teneré, ela é a famosa corneto, que ela é grandão em cima e fininha embaixo. Então, pra tentar harmonizar esse conjunto, a gente botou uma suspensão invertida também, pelo conforto, né? Pela praticidade, porque até de sacanagem, eles não colocaram a suspensão da Lander, que é top, 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 colocaram uma suspensão um pouco diferente na Teneré, que é mais fininha, que é mais magrelinha, eu não entendi a Yamaha, não. Ela tentou fazer uma motinha luxo e tentou economizar, arrancou tudo, tirou, fez um downgrade de suspensão dianteira, e o amortecedor traseiro dela também é molengão. Então, assim, é um negócio que eu não concordo, sabe? Então, pra deixar ela mais corpulenta, coloca o Aro 17, a suspensão invertida, pra dar mais conforto, porque ela é uma moto, que não é uma moto de treio. Você não vai pegar essa moto e colocar ela no barro e fazer rampar, subir, pular, rampa, brejo, não, né? Vai fazer uma areinha, que essa suspensão faz, mas, não vai ser um supercross, igual um HTM, um gringa aí, né? Então, os caras vão, e Cristo, se você chega e fala, nossa, a tenderela é feia, porque ela é magrela na parte de baixo, que é uma verdade, os caras faltam te apedrejar, certo? Não, porque você tem que entender que é um conceito, você tem que entender que, respeitar o estilo, beleza, quando é a moto dele, tem que respeitar o estilo. Aí, quando você modifica pra melhorar, aí os caras criticam. Aí, sinceramente, gente, é um negócio assim, que desmotiva a gente a ir até esses grupos, e estender a mão pra os caras, porque tem muita gente que chegou em mim, depois que eu fiz o vídeo da Teneré, Veneto, o que que eu faço isso, 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 você vai ajudando os caras, entendeu? Mas aí, por causa de meia dúzia de tóxico, você quer largar a comunidade inteira, sabe? Porque, cara, sinceramente, é porque desmotiva, sabe? Você vai lá, ajuda 10, mas aí aparece 2, 3, que, putz, cara, mas aí sim, a gente vai seguindo, que é o nosso papel, e vamos seguindo nessas modificações, que a ideia dela é ser uma moto confortável, boa pra viajar, com motor forte, que é um motor de Saara, né? Que é 30.5 cavalos, é forte pra caramba, câmbio de 6, macho, coisa que a pobre da 250 não tinha nem metade de potência, é uma moto analógica, né? Ou seja, ela tem um carburador, né? E tudo mais, ela não é injeção, ela é bem fácil se trabalhar com ela, então é uma moto que é o famoso pau pra toda obra, né? Então, tornou-se muito mais fácil, mais barata, e é uma 350 que ninguém tem, é uma tenere forte, que não tem no mercado, esse é o nosso papel, é pra encher as lacunas, que até então não existiam, eu acho que o dono dela vai ficar super contente com o resultado final, já está, porque eu vou mandar as fotos pra ele, o vídeo do motor funcionando, o trem é brutal de forte, entendeu? Esse conceito, com essa pegada super moto, transformou-a no que ela deveria ser, beleza? Gente, muito obrigado pela audiência, peço que você escuta e compartilhe esse conteúdo, acelera o like aí, se inscreva, se você não for inscrito, clique no sininho pra receber as notificações, gente, muitas pessoas assistem os vídeos e não são inscritas, se inscreve aí, irmão, ajuda nós, dá essa moralzinha, não custa nada, beleza? Vamos aí a mais um vídeo da nossa igreja do Pinga Oil, no sábado, a gente vai ter culto, irmãos, tamo junto, pessoal, não é uma zúria, é nóis, vai acabar virando sério, falou!